Tô aqui, tô aqui! Hoje é sexta? Hoje é sexta-feira, cara. Hoje é sexta-feira. Vamos atacar? É. Atacar, vou de farinha, vou de farinha. Eu tô arrombando vagabundo de fara. Meu boneco ridículo de jogar, que imbecil. Vamos lá. Qualquer sem dedo joga, é isso? Qualquer sem dedo. O cara não precisa nem mirar, né, mano? Só jogar no pé do cara do lado. Sei lá, antes desse de hoje, eu joguei com a fara muito poucas vezes. Eu tô pegando ouro de kill todas. O Kai escolheu? Eu, montei. Você vai de cura não tem. O Dalaia é muito bom aqui, mas... Meu Dalaia é bom aqui mesmo. Eu tô pegando ouro de kill todas. Eu tô pegando ouro de kill todas. Como eu confio em um homem que é metade máquina. O coração de um homem ainda é metade máquina. O coração de um homem ainda é metade máquina. Caneira. Uma história interessante, cara. Sim. Tem hora que ela fala de uma mulher desse lugar aqui. Ela fala não sei de quem Ah, eu não lembro muito bem a fala Mas ela falou um negócio maneiro A Pharah consegue pulá-la pro final? É, eu consegui Ixi, cadê os cara? Serial mesmo? Aqui, então tô lá dentro aí Tô louco A torre, a torre A torre é o caralho A torre é o caralho Também é uma da idol maker ali Serial mesmo? Esqueceram de vir, eu acho Não é possível Já tô em chama, já Bora, já vai pegar uma ponta Aí, vou no rush do pai bola Aqui já Mata ali Esse porra, matei Beleza Nossa Não vou fazer nada Que que é isso, rapaz? Dá Pharah atrás aí, Cavaca Atrás de tua Pharah Vamos lá Relaxa Vamos rushar, vamos rushar brabo Vamos rushar brabo Vamos rushar Vamos rushar Vamos rushar, vamos rushar, vamos rushar Ah, me matou Passa Pharah Matei a Pharah, matei a Pharah Ah, junkie foda-se Matei o junkie foda-se Ah, não vai dar nem pra carregar a minha ult, velho É, a minha ult também não Acabou Ah, não, tá de zoeira, né, velho Não, isso aqui, qual leva desse cara? Três minutos de partida 60, 50 Menos de três minutos O meu vídeo tá dois minutos gravando só Caralho Foi um minuto e vinte e seis Que é isso Que é easy Caralho Caralho, mané Foi a partir mais rápido da história que eu já vi Quebrou o teclado dos caras, será? Tem que entrar pro record do jogo aí Não sei o que aconteceu, sinceramente 210 Caralho 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 Tempo de partida Um minuto e vinte e seis Olha que loucura O cara fez cinco kills Botou ali que ele teve 50% das eliminações, né? Eu matei quatro Matei quatro, né? Ué, tu tem uma coisa errada, né? Eu matei um Matei dois Fiquei... Não, matei três, desculpa Matei três Peraí, então como é que o cara com cinco kills fez 50% das mortes? Pois é A matemática não tá batendo Essa matemática aí não tá blindando A matemática tá meio complicado W, W, W Pocutão Pocutão Ó, defendeu agora simetrinha Simetrinha Eu vou de Dalai Tem que ter um Dalaizinho pra ajudar Pegar o... se tivesse o Urubu Eu tinha dor na vaiola Defender, né? Eu vou... vou causar uma discórdia que eu vou meter um Bastion Porque eu vi o vídeo do Bastion e eu tô emocionado com o Bastion Vamos todo mundo de baixo Mas espera que esse cara aí pegue um tanque que a gente não tem tanque Se ele não pegar tanque tem que pegar, Jonathan Uhum Se ele não pegar eu pego Se ele não pegar eu pego Se ele não pegar você se foda O cara tá querendo pegar ninguém o arrombado Porra O cara tá away Puta Pega um tanque não Verdadeiro eu Pega Cavaco Pega Pega Ele pegou Ele pegou Ele pegou Ah tá Ele tá com... Com delay lá Não tem nenhum strike mesmo? Ah tem o Gage Gage Ele não é muito bom pra defender, né? By the way, né? É ó Os adversários atacaram em 30 segundos Os adversários atacaram em 20 segundos Os adversários atacaram em 20 segundos Se o Buru cantasse Se o Buru cantasse Se o Buru cantasse eu tinha 2 na minha gaiola Essa fala dele é muito foda É muito boa É muito boa Eu seria ficar aqui sem que realizar Se o Buru cantasse eu tinha 2 na minha gaiola Vé, eu ouvi ele falando agora 3 3 2 1 Os adversários estão atacando A porra do Reinhardt tá onde? Meu, ó Esse Reinhardt é maluco Ele tá no baixo Ah, ele veio pôr o escudo pra mim? Então vamos lá Ele veio no baixo O inteligente é ele ficar aqui embaixo, né? Mas tudo bem A Safara ali ó A Safara e o Reaper Juntaram em mim, juntaram em mim eu vou morrer Ah, cara, veio todo mundo por aqui, maluco Ah, me quebrou também Ah, tinha um misto Nossa, o Macarro Reinhardt veio me defender Mas não defendeu Eu não entendi Eu não entendi a do Reinhardt agora não Mistou uma romba com esse assimétrico, mano Olha a Fara, olha a Fara, quase morta Ah, minha torrezinha tá Morta Tem um Reaper indo ai que eu to vendo aqui Ele acabou de chegar Eles estão tomando fogo, não deixem Bora hein Art Boa E aí, moleque Olha a Fara E aí, rapaz Chegou o viadão Caralho Que isso, viadão Ô, mano Caralho, velho Vou falar uma coisa pra vocês Qual foi? Nossa, deu um delay Olha que eu morri ali, velho Tipo Qual foi? Se você for falar mal de alguém Ó, meia, meia Ó, a gente vem invadindo ai Dá um toque, hein Torrinha tá... Tá como? Pideira Posso contar minha história, velho Vai, conta ai Conta ai, conta ai É o seguinte, ó Estava eu Feliz, contente, né Com o meu ingresso Com o meu ingresso Pra as 19 horas, né Hã Até ontem O ingresso das 19 horas Vai, Antônio, rapidão Rapidão Vou botar um teleporte aqui atrás, hein Tá Continua, Didi Até ontem O ingresso das 19 horas Era os Estados Unidos contra a Espanha Hã A delegação Por algum motivo Falou assim, ó Não, os Estados Unidos Agora vai jogar As 3 e meia E o que tem ingresso pras 19 Que ia assistir os Estados Unidos Vai assistir a Austrália contra Sei lá o quem Tá ligado? Hã Pra eles vender Porque já tinham vendido todos As 19 horas Tá ligado? Aí eles mudaram o horário E pro pessoal comprar do outro horário também, né Tá Daí O que eu fiz Cheguei lá as 3 e pouco Falei assim Aí eu tentei entrar com o meu ingresso, né Na Vila Oní... Na... No Parque Olímpico eu entrei Só que na coisa não Hã Aí... Aí eu fui... Eu fui tentar entrar no... No... No ginásio mesmo Com o meu ingresso das 19 Daí, claro, não passou, né O cara falou Pô, isso... Eu fui com uma... Eu fui com uma camisa da França Pra fingir que eu era gringo Tá ligado? Aí o cara... Aí o cara... Esse ingresso não passa Esse ingresso não passa Esse ingresso não passa Ahn... Não sei o que Começou a falar um monte de coisa A gente tá falando inglês comigo Não conseguiu aí, porra Tá ligado? Aí eu fingindo que não tá me entendendo lá, né Aí eu fingindo que não tá entendendo porra nenhuma, tá ligado? Aí eu de boa lá Aí ele... Ah, vai ali atrás tem outra coisa O teu ingresso Aí ele começou a apontar pra mim assim Ah, beleza Fui lá Aí tipo... Aí depois eu fui no outro cara Aí eu falei assim Cara... Olha, eu paguei caro no ingresso Isso em inglês? Não, eu falei em português pro outro cara Cara, eu paguei... Eu tirei... Tipo, porque tinha muita gente reclamando Tinha uma fila gigante Do que o cara reclamando E ninguém entrou, tá ligado? Ninguém Tinha uma fila gigante de pessoal reclamando Pô, eu comprei pra assistir os Estados Unidos Agora eu vou assistir essa bosta de jogo Sim Muita gente reclamando Aí ninguém entrou Ninguém conseguiu Tava todo mundo indo embora assim Aí eu cheguei pro cara no cancinho, cara Na moral, eu paguei caro no ingresso aqui, ó Pra assistir na segunda fileira, o caralho Agora mudou o horário do jogo, eu perdi, mano Aí ele Ah, tu veio da onde? Eu falei, porra, vim lá do Rio Grande do Sul, véi Só pra assistir esse jogo Aí o cara Entra aí Aí eu... Mentira! Aí eu passei Entrei Caralho Ah, mas já tá no... Já tá no... Já tá no... Tempo suficiente no Rio de Janeiro já, parabéns Pacoieto Aí é, mano Pacoieto do mesmo Que hardcore Mas se tu metesse o Miguel do francês ia ser muito engraçado Puta que pariu Eu... Eu queria falar igual o Jacquin, tá ligado? Mas na hora eu fiquei morto Eu pensei Eu vou falar igual o Jacquin Mas até Jeff, o francês Não, fala que é um Riddle Maker Um Keyhole Ah não Um Keyhole Caralho, é sério que vai acabar já? Eu não, é Esses caras são bons, hein Esses caras são lixos Eu falei assim Faltou temprei no ingresso Faltou temprei Faltou temprei Ficou a temprei Ficou tarimada aqui a torreta aqui, ó Fica um tempo Ficou a temprei Ficou a temprei Vai jogar meu teclado fora Caralho, velho Volta aqui só pra dizer que eu não tem Caralho, velho Ficou a gente proxima Defenda Caralho Ó a diva aí, a diva aí, a diva aí Vai tomar no cu Vai tomar no cu Vai tomar no cu, tá tomando já Morreu Matei a diva Acabou! Acabrou-se! Acabei-se! Se o Urubu cantasse, eu tinha 3 na minha gaiopa! Essa partida foi realmente emocionante! Foi! Vê se o Urubu cantou! Vai entrar! Eu vou editar teu vídeo depois e vou... jogar tênis com o meu pai, que ele tá aqui! Jogar tênis? É! Um no outro! Mas eu acho que desviado e às vezes eu tenho certeza! Ah, mas tênis é da hora! Eu dei o DJ! Tem duas raquete aí quando quiser jogar! Porra! Vamos fazer acho que é ela! Do Guda! Vai gravar? Vai gravar? Vamos continuar! Azuteia! Azuteia! O bagulho é todo mesmo! Ouro! Eliminar!